Oi gente, de volta! Hoje é o dia dele! Nós vamos fazer juntos hoje uma receita inesquecível É dadinho doce de tapioca Mas antes de começar essa receita, a gente precisa conversar um pouco A tapioca que a gente vai usar não serve ser goma Tem que ser a tapioca granulada E a hora que você colocar no forno a 180 graus Assim que começar a corar em cima, você vai ter que virar pra não queimar embaixo Sendo assim, a gente já começa a nossa receita Quer aprender? Então vem pra cá, dadinho doce de tapioca E aí, você sabe fazer? Em uma panela de fundo grosso e em fogo baixo Acrescente 1 litro de leite 1 vidro de leite de coco de 200 ml 1 colher de sopa de mel 1 lata de leite condensado 1 lata de creme de leite sem o soro 50 gramas de açúcar E uma pitada de sal Misture sempre! Acrescente agora 200 gramas de coco ralado em blocos E deixe levantar a fervura Cozinhando por 2 minutos Coloque de uma só vez 400 gramas de tapioca granulada E continue mexendo até que a tapioca esteja bem hidratada Cozida e bem macia Neste momento, acrescente 200 gramas de queijo tipo parmesão ralado E misture lentamente até que o queijo esteja todo derretido Coloque em uma forma retangular de 30 cm de comprimento 20 cm de largura e 5 cm de altura Forrada com plástico filme Para ficar mais fácil na hora de desenformar Não se esqueça também de forrar a parte de cima com plástico filme Para evitar que forme casca E leve à geladeira por cerca de 2 horas Até firmar e ficar em ponto de corte Corte agora em forma de dadinhos Disponha uma forma untada com manteiga E leve para assar em forno pré-aquecido a 180 graus Por cerca de 40 minutos Virando sempre na metade do tempo e nosま take it 象 Legenda por Sônia Ruberti